Era uma comunidade muito vista pela questão da violência, pelo tráfico de droga. E, de repente, eles conseguem sair na mídia como um dos dez melhores trabalhos do mundo. Sempre falo para eles, não é esse lugar que determina o que vocês podem ser na vida, são vocês. Meu nome é Débora Garofalo, tenho 39 anos, sou professora de Tecnologias da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Essa é, pelo menos, minha quinta escola, que eu estou trabalhando dentro da comunidade, mas é a primeira com um desafio muito grande, porque realmente as crianças convivem com uma questão da violência altíssima, a questão do tráfico de drogas também. E aqui eu achei, então, que eu poderia fazer realmente, de fato, a diferença na vida dessas crianças, que já têm uma vida muito sofrida, advindo dessa realidade, mas que também ainda não possuem saneamento básico. Quando eu assumi a sala, eu já levei para os alunos, então, essa vontade de trabalhar a robótica e a programação. Só que eu não tinha material para fazer isso. E eu comecei a ouvi-los, eles começaram a relatar a questão do lixo. Eu acho muito importante, porque ajuda a nossa comunidade, né? Que a gente sai nas ruas pegando material, lixo. Para mim, robótica era fazer aqueles robôs gigantes, assim, fazer um carro. Com a Débora, ela ensinou a gente que robótica começa dos pequenos trabalhos. Eu comecei a olhar o lixo de um jeito diferente, mais responsável. Essa indicação ao prêmio, ela veio de uma curiosidade e inovadora. Porque o nosso trabalho, a partir do momento que ele foi colocado como um dos dez melhores, significa que ele também é possível de ser replicado para outras realidades. Se a gente pensar que no Brasil a grande maioria das mulheres são professoras e que nós não havíamos ainda conquistado esse espaço, é algo inédito. E é uma quebra muito grande de paradigma ter um reconhecimento tão grande a nível mundial. Depois, a oportunidade de mostrar para o mundo que a escola pública brasileira, ela pode ser com qualidade e ela pode ter equidade. Que a gente possa enxergar, olhar com mais carinho para a periferia. Porque dessas periferias nascem grandes pessoas capazes de ocupar diversos tipos de lugares. Essas crianças são o nosso futuro. E nós, professores, somos agentes transformadores desse conhecimento. E nós, professores, somos agentes transformadores desse conhecimento. E nós, professores, somos agentes transformadores desse conhecimento. E nós, professores, somos agentes transformadores do 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 conhecimento.